Na tag de volta, rapaziada, vamos para mais um vídeo falando agora sobre Keylor Navas, o goleiro que está, sim, ganhando cada vez mais destaque aí nesse mercado para 2025, a janela de transferências do Grêmio. O goleiro que está com, sim, muito interesse de jogar aqui no Imortal. E o Grêmio, o setor lá do CDD, Central de Análise de Dados lá, já aprovou o nome do goleiro. Já está aprovadaço, rapaziada. Então, sim, o goleiro Navas provavelmente em breve vai ser goleiro do Grêmio. E eu vou trazer alguns detalhes das atualizações aqui para vocês, beleza? Antes de mais nada, rapaziada, Betano, te cadastra. O link está aí no comentário fixado, tem o QR Code na tela. Vai lá, coloca o cupom no tag que tu vai ganhar um super, mas um super bônus de até mil reais. Então, não perde tempo. Vai lá, Betano, a mais confiável, a única que vai te dar isso tudo aqui de bônus. Fechou? Então, vai lá, corre na Betano. Não perde teu tempo, não. Então, rapaziada, vamos lá. Vou falar para vocês agora sobre ele, sobre o Keylor Navas. Por quê? Temos que falar aí sobre essa atualização que saiu hoje, né? Sobre o jogador, o goleiro Keylor Navas. O que é o Calhial Dornelis, da Bandeirantes, né? Trouxe essa informação hoje sobre o goleiro. Keylor Navas ligou para o Cristaldo, que se conhecem, e tiveram aí uma conversa sobre como é jogar no Grêmio, né? Como é o Grêmio, como é a estrutura, se vale a pena, se não vale a pena, como é a equipe, como é o grupo. Então, tudo isso foi perguntado, foi questionado, foi conversado, né? Ali pelo ex-jogador do Real Madrid, que agora está, então, na mira do Grêmio. E o que temos a falar sobre esta ligação? O que foi dito pelo Cristaldo sobre o Grêmio? O que foi perguntado, né, rapaziada, pelo goleiro aí, para o Cristaldo. Primeiro, ele perguntou sobre o grupo, como era, como eram as questões de pagamentos, né? Se o Grêmio é um clube bem estruturado, que paga certo, se paga certinho, né? Os salários dos jogadores, como está o Grêmio nas competições, como o Grêmio se vê para o ano que vem, projetos e tudo mais. O Keiror Navas falou isso com o Cristaldo. O que o Cristaldo respondeu? As melhores coisas possíveis, né? Porque o Grêmio, sim, é um clube que está sempre brigando, está sempre buscando título, brigando por título, vive uma fase bem difícil, mas já tem projeto, já tem uma projeção para 2025 estar melhor. Então, o goleiro, que já via com bons olhos o Grêmio, ficou com ainda mais vontade de jogar no Imortal. O costarriquenho, né, o goleiro do ex-Real Madrid, Keiror Navas, ele, inclusive, aguarda o contato da direção para avançar na negociação. Por quê? Porque o Keiror Navas recusou já a Arábia Saudita. Não quer jogar por lá, sabe que lá não tem desafio nenhum, lá é só pelo dinheiro e tudo mais. Hoje, o mercado brasileiro está abraçando muito mais os jogadores que jogavam na Europa, está vindo uma galera diferente para cá e isso também estimula cada vez mais jogadores virem jogar aqui no Brasil e o Grêmio não é qualquer time, é um clube que está sempre brigando por título, um clube que teve Soares agora recentemente, então está sendo muito bem visado para contratar Keiror Navas, que também foi oferecido para outros times brasileiros, Fortaleza e Santos, se eu não me engano. E, rapaziada, tem o seguinte, o Keiror Navas, inicialmente, foi pedido aí um salário mensal de 200 mil dólares, mais as luvas. O que são as luvas? As luvas é um pagamento, como o jogador está sem clube, não se paga nenhum valor para clube nenhum, se paga então apenas para o jogador e o seu empresário. Um valor que é combinado como se fosse uma compra dele, mas você não está comprando ele de ninguém, porque está somente pagando para ele jogar no seu time. Então, as luvas seriam de 200 mil dólares. O mesmo valor do salário seria o valor das luvas, e esse valor das luvas seriam pagos aí em dois anos, diluído em dois anos. Como assim, Noteg? Vamos lá. 200, já estou fazendo o cálculo para vocês aqui, 200 mil dólares. O dólar hoje, no dia de hoje, está 5,50. Então, digamos que 200 mil dólares, vezes 5,51, daria 1 milhão e 100 mil reais. 1 milhão e 100 mil reais. Nesse 1 milhão e 100 mil reais, incluiria o valor que seria diluído em dois anos, os 200 mil dólares. Então, seria esses 1 milhão e 100 mil reais convertidos, dividido em 12 vezes. 91 mil. Então, seria 91 mil mais 1 milhão e 100 dólares. Nesse valor ficaria 1 milhão e 193 mil dólares reais. Mais, ó, já estou confundindo tudo. Convertido, 1 milhão e 193 mil reais por mês. Salário mais luvas, que seriam pagos aí mensalmente. Porém, o Grêmio não aceitou essa proposta. O Grêmio fez uma contraproposta, falando que conseguiria, então, baixar para 145 mil. Os dois, o salário e as luvas. Ficaria, então, 145 mil, vezes 5,50. 797, com 50, 798, mais ou menos 800 mil dólares. 800 mil reais. 800 mil reais. Então, 800 dividido por 12, daria 66. Então, seria 866 mil reais por mês, que o Grêmio estaria pagando para Keylor Navas. É um valor ok para um goleiro, né, que recusa explicar a sua carreira, né, gloriosa aí pelo Real Madrid. Grandes passagens por alguns clubes, como o PSG. E, é um grande nome, né, é um grande nome. Se vai jogar bem aqui no Grêmio, aí tu só vai saber quando acontecer. Mas, é um valor que está sendo aí cogitado para pagar pelo Keylor Navas. O que vocês têm a dizer sobre isso, rapaziada? Vocês acham que é um valor ok? Vocês acham que é um valor que vale a pena o Grêmio investir? Vale a pena o Grêmio tentar? Será que no mercado o Grêmio conseguiria algo melhor? Alguns goleiros que pagaria menos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Realmente, quero a opinião de vocês aí sobre a situação de Keylor Navas. Vale a pena o Grêmio pagar esse valor? Sim ou não? Keylor Navas. Novo capítulo. Keylor Navas pode ser goleiro do Grêmio para 2025. Já se entende nos bastidores que o Grêmio precisa, sim, de um novo goleiro. Não deu certo o Marquezinho. Kaique ainda não firmou também, não teve sequência. Rafael Cabral vai ser desfeito com o contrato de empréstimo com o Cruzeiro. Breno também é uma incógnita, o que vai acontecer com a carreira dele. E o Grêmio precisa de uma certeza. Começar com um goleiro firme para 2025. Quero teu comentário, quero tua opinião aí. Tamo junto, deixa o like, te inscreve e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!